Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é bem diferente, é num clima bem mais leve, não tem nenhum tipo de análise forte. Tô sendo muito direto com vocês, tá? Se vocês chegaram aqui daqui a pouco esperando uma análise mais incisiva do dia a dia, hoje não é isso, tá? Hoje é um clima bem mais leve. Tô gravando esse vídeo no finalzinho, pessoal, desse dia 26 de abril, essa terça-feira, porque hoje é dia do goleiro. Talvez você esteja vendo esse vídeo até depois do dia 26, mas tô divulgando esse vídeo finalzinho. Hoje é, por volta de 10 na noite, 10 e meia, do dia 26 de abril, dia do goleiro, e eu resolvi fazer uma espécie de homenagem a grandes goleiros da história do Grêmio, porque o Grêmio, dentro da sua história, que é muito rica, o Grêmio, em geral, conseguiu as suas principais conquistas, tendo lá atrás um grande goleiro pra defender. Então, é nesse grande goleiro, ou nesses grandes goleiros, ou pra esses grandes goleiros, que eu quero dedicar esse vídeo de hoje. Não se esqueçam, like no vídeo, se inscrevam no canal, e vamos trocar essa ideia. Então tá, gente, deixaram o like no vídeo? Se inscreveram no canal? Então, deixa eu dizer o seguinte, os grandes títulos da história do Grêmio, se você olhar pra trás, lá tem um grande goleiro. O Grêmio tricampeão da Libertadores tinha Marcelo Groi, o Grêmio bicampeão da América tinha o Danley, o Grêmio campeão em 83 da Libertadores tinha o Mazaropi, campeão do mundo tinha o Mazaropi, o Grêmio nas Copas do Brasil, o Grêmio, em geral, tinha grandes goleiros. Marcelo Groi, o campeão do Penta, no Tetra, que foi 2001, era o Danley, no Tri, também no Danley. O Grêmio teve o próprio Mazaropi, em 89. O Grêmio teve grandes goleiros na sua história. O hino do Grêmio, pra quem não sabe, pessoal mais jovem, que não se liga tanto em história, Eurico Lara, Lara, o craque mortal, que é registrado no hino do Grêmio. Lara foi o primeiro grande goleiro do Grêmio, e o primeiro grande goleiro do futebol gaúcho. O Grêmio é um clube, gente, em que seus grandes goleiros estão registrados, Eternizados, na memória do torcedor e do clube como um todo. Talvez seja um dos principais clubes do Brasil em termos de riqueza nessa posição. O Grêmio sempre teve grandes goleiros. Eu vou listar aqui, fiz uma enquete no canal, se você clicar na aba Comunidade aqui do canal, Vê que até agora tá rolando a enquete, perguntando na opinião de vocês, Nossos inscritos aqui do canal, quem vocês consideram o principal goleiro da história do Grêmio. Eu tenho a minha lista de cinco, e eu não abro mão dessa lista, Sabendo, é evidente que tem outros grandes nomes que merecem ser registrados. Mas pra mim a lista tem Mazaropi, campeão do mundo, goleiro histórico, Um ícone da história do Grêmio nos anos 80, Mazaropi. A lista tem, evidentemente, Danley, o cara que era o goleiro do Grêmio durante toda a minha infância. Eu ia no Olímpico e ficava impressionado com as defesas que o Danley fazia, especialmente em jogos decisivos. O Danley era um goleiro que nos jogos que não valiam muita coisa ele costumava falhar, Mas em jogos decisivos ele fechava o gol de uma forma inacreditável. O próprio Eurico Lara, né, eu acho que não tem mais ninguém vivo que viu o Lara jogar, Ele foi goleiro do Grêmio nos anos 30, 40, mas quem viu disse que era um fenômeno, assim, inacreditável. Não é à toa que o Lupicínio Rodrigues dedicou uma estrofe do hino do Grêmio, Até a pé nós iremos, em homenagem a Eurico Lara, Lara o craque mortal. E a minha lista de cinco maiores goleiros da história do Grêmio fecha com Emerson Leão, Um goleiraço, o Leão talvez, entre todos, ele pode não ser o maior, Embora ele tenha a importância de ser o goleiro do título brasileiro, em 81. Mas ele talvez não seja o maior, mas ele provavelmente foi o melhor goleiro da história do Grêmio. Tem diferença, tá? O maior, por exemplo, os maiores pra mim são o Mazarop e o Danley. Agora, Mazarop e o Danley não foram os melhores, tecnicamente falando. O Leão, tecnicamente, era absurdo. Assim como aquele cara que pra mim fecha a lista como quinto, Marcelo Groi. Marcelo Groi, tecnicamente, de novo, gente, aquela diferenciação básica, tá? De maior versus melhor. Maior goleiro da história do Grêmio. Acho que Mazarop, campeão do mundo. Danley também não fica atrás. E Lara, pela história, pela lenda que ele é, também não. Agora, tecnicamente, os melhores goleiros que uniram qualidade técnica da posição com títulos de relevância, é claro, aí tem espaço pra Emerson Leão e pra Marcelo Groi também. Pra mim, essa é a lista, gente. É claro que tem mais. Tem, por exemplo, Sérgio Moacir Torres Nunes, a Majestade do Arco. Tem outros tantos goleiros que fizeram história no Grêmio. Alguns mais antigos gostam do Picasso, outros nem tanto. Mas, enfim, são muitos os nomes de grandes goleiros que registraram os seus nomes na história do Grêmio. Eu fico com esses cinco. Mazarop, Danley, Lara, Leão e Marcelo Groi. Quero o comentário de vocês aqui embaixo. Quero que vocês deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo pros amigos de vocês. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo a lista de vocês também. Nesse 26 de abril, quando eu tô publicando o vídeo, em homenagem ao Dia do Goleiro. Aliás, o Dia do Goleiro em homenagem a Manga. Manga é um ídolo do Inter, mas também jogou no Grêmio. Também fez a sua história com a camisa do Grêmio. Valeu, gente!